Para você que está inscrita, também para você que está inscrito, queridas e queridos alunos do Hércules, estão curtindo? Diz pra mim. Estão gostando? Degrau a degrau da trama, aquele voco-voco, aquela coisa toda, esse jeito de contar. É claro que haverá um milhão de maneiras de contar a mesma história. Essa mesma história já foi relatada por muitos e muitos e muitos especialistas e não especialistas, faz parte do imaginário popular. Diz pra mim, se você está gostando, se está valendo a pena, se está com vontade de ouvir de novo os episódios, diz alguma coisa para eu não ficar assim completamente no escuro. Valeu!